Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui para jogar o terceiro capítulo de Pig que lançou no dia 1º de novembro galera, então é super recente, eu tô gravando segunda-feira. Bom, vamos lá, eu sei que esse capítulo tá bem difícil galera, então se você tá tentando aprender, presta bastante atenção nesse vídeo, porque os monstrinhos eles estão andando, então tipo, tá bem complicado. E nem é monstro né galera, no caso são sobreviventes e a gente tá em guerra, então a gente tem que tomar muito cuidado porque eles raptaram Aziz, enfim. Se você tá totalmente perdido, vai lá no meu canal, porque na playlist de Roblox tá escrito como que... Qual que é a história? Tem a tradução do capítulo 1, 2 e vai ter essa que é o terceiro. Meu Deus, quase, quase, eu meti o louco agora hein gente, não façam isso que eu fiz tá galera, foi muita lerdeza da minha parte. Então vamos lá galera, eu tô procurando a chave vermelha agora, então normalmente acaba mudando o lugar né, mas assim, vai na fé, que vai conseguir. Tá, eu preciso de um, sei lá, parece que é um extintor, vou lá em cima procurar. E gente, tá explicado porque o Miniton demorou tanto pra lançar esse mapa né, olha o tamanho disso, olha o tamanho dessa bagaça. Tá, achei o extintor, agora eu vou levar lá pra baixo, beleza. Vou tacar aqui, e vou dar a volta por aqui. Bom gente, eu quase ganhei esse mapa, eu ainda não ganhei, mas quase. É gente, eu preciso sair do quase, porque eu morri no último segundo, sério, nossa, me dá uma raiva no coração que vocês não tem noção. Mas é isso né, vira que segue, relaxa Tia Gabi, relaxa. É isso gente, é vira que segue, não tem nem o que falar, foi zoado mesmo e pronto. Mas enfim, agora eu vou conseguir, tenho certeza. Vamos lá, foco. Tá, eu preciso da chave azul agora, porque na outra parte ele vai precisar da chave azul. Depois eu vou ter que descer pra pegar a chave amarela. Tá, não achei a chave azul, mas vamos continuar. Vamos continuar a nossa caminhada. Vou tentar, ah aqui, a chave azul. Vou deixar a ferramenta ali, que ela vai ser bem útil, então grava aquele local Tia Gabi, pelo amor de Deus. Eu tenho uma memória fraca e vocês sabem disso né. Sim, uma vergonha. Bom, vamos lá, foco, foco, força total. A chave amarela, onde é que eu encontrei gente? Meu Deus, eu esqueci da chave amarela. Aonde eu encontrei a chave amarela? Acho que era aqui né galera. Sim, era aqui. Ó, tem até um bilhetinho aqui, se eu conseguir traduzir, que tá muito claro. Se eu conseguir traduzir galera, eu coloco aí pra vocês. Mas tá bem clarinho né, não sei se eu vou conseguir traduzir não. Tá, vou voltar lá pra abrir o cofre amarelo. Vai Tia Gabi, vai. Essa bonequinha tá andando bem devagarzinho né, tadinha. Tadinha dela. Tá, tô com a chave amarela na mão. Então entra aqui. Beleza. Abri. Agora a cenourita pro pônei. Acho que ele vai arrastar alguma coisa. Vai pular ali no buraco. Eu acho. Tá, aqui não tem nada. Opa, a chave roxa tá ali. Não, não, não. Passa aí não amiga. Passa aí não amiga. Quase gente. Acabei me esquecendo. Tô, na boquinha hein. Não me decepcione. Tá, deixa eu entrar. Nossa senhora. Ignorância. Vou pegar essa chave aqui, gente. A chave laranja. E vou descer. Tá, vamos lá. E foi galera. Tô descendo. Fica muito ligada. Tia Gabi muito esperta amiga. Tá, beleza. Abri aqui. Precisa da chave roxa. Então eu vou voltar lá com a chave roxa. É gente, é um trampinho, mas é necessário. Fiquem ligados. É desse lado aqui? É. É desse lado aqui. Beleza gente, peguei a chave roxa. Vou voltar lá. Cara, é um trampo né gente? Mas é isso aí gente. Tem muito o que fazer não, viu galera? E agora foi. Pegando aqui. Tá, chave branca não é o que eu quero agora. Eu preciso pegar a ferramenta pra abrir aquela parte ali. Tá, beleza. Vamos pegar a ferramenta vermelha. É que eu não sei o nome. Gente, então eu falo isso mesmo. Ferramenta vermelha. Mas eu acho que ela... Ela deve ter um nome? Chave de fenda? Sei lá. Deve ter um nome. Bora galera, bora. Bora galera. Tá. Ok. Vou abrir aqui. Beleza. Abri. O que que tem aqui? Tá, é a mesma sala né? Onde eu tava. Tá. Precisa do cartão verde. Tá. Amigo, e aí? Você vai sair da porta ou não vai? Vou ter que passar na sua frente mesmo, correndo igual a maluca. Tá né? Fazer o... Eita! Cachorro bravo. Vai gente. Dá aqueles pulinhos marotos né? Ô cara, sai da minha cola. Pelo amor de Deus. Cara, me deixa em paz. Gente, vocês sabem se uma hora eles param? Pelo amor de Deus. Vai, vai. Nossa, ele não parou. Cara, você tem que se cansar. Nossa, ele não parou gente. Agora. Tá, eu vou fazer uma coisa bem arriscada. Espero que dê certo. Tá. Nossa. Ai meu Deus. Vem aqui, vem aqui. Não dá pra entrar. Que porcaria. Por que que não dá? Nossa. Gente, o cara... Nossa, ele não dá um tempo. E agora? Gente, que porcaria. Que não dá pra entrar ali. Por que que não dá pra entrar? Pony, o que você precisa? De bateria? Ai meu Deus. Onde que tá a bateria? Ai, o cara não sai da minha cola. E agora, gente? Tá, Pony, pelo amor de Deus, cara. Me ajuda aqui, vai. Você só pede as coisas. Tá parado. Tá fazendo bosta nenhuma. Tá, mas vamos lá. Quer bateria? Toma bateria. Tô, tô. Vai, 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 vai. Vai. Vai, amigão. Vai, vai. Nossa, gente. Tá. Beleza. Nossa, se eu morrer aqui, eu vou ficar muito brava. Abriu aí, amigo? Cadê o cara? Maluco do céu. E agora, gente? Cadê a porta? Opa! Zizi, meu amor. Vem. Caca, gente. Ganhamos. Caca. Ó, Zizi. Já dá aqueles... Pá. Gente, o mapa tá gigante. Então, ó. Vou colocar a tradução. Não manja inglês mesmo. Me julguem. E é isso aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou colocar aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca, gente. Pelo que eu entendi, eu não mando de inglês, mas a Zizi foi infectada. Que triste, gente. Bom, galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like maravilhoso. Não se esqueça de se ver no canal. E é isso, gente. É muito triste, realmente, mas partiu cura, né? Próximo capítulo, vamos procurar a cura. Pela Zizi, né, galera? Então, um beijo e até a próxima, galera.